Gente, vamos falar um pouquinho agora do presidente Lula, que se reuniu com ministros e a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou a desmentir que esse encontro seria sobre tributação. O pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês, para vocês acompanharem a nossa discussão. Nas outras plataformas seguimos e eu vou chamar aqui o André Anelli. E aí, Anelli, conta então para a nossa audiência o que foi tratado nessa reunião, hein? Bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde a você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Essa reunião que aconteceu mais cedo aqui no Palácio do Planalto, com representantes de diversos bancos, considerados aqueles principais em atuação aqui no país, como por exemplo, Itaú Unibanco, Bradesco, Santander, BTG Pactual e Banco Safra, são os bancos privados. Então, tiveram também nesse encontro representantes da FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, e os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Alexandre Padilha, das Relações Institucionais. E aí, respondendo a sua pergunta então, né, Evandro, o que é que ficou decidido? Pelo menos oficialmente, o governo federal, junto com a FEBRABAN, acabou anunciando uma espécie de reunião que vai passar a acontecer com a participação dos bancos, com a participação da FEBRABAN, para discutir maneiras de baixar a taxa básica de juros, a Selic, atualmente em 10,75% ao ano. A gente relembra que essa é uma antiga crítica do presidente Lula, que inclusive o colocou em pé de guerra com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que é então um dos responsáveis por definir essa taxa básica de juros junto com o Comitê de Política Monetária, o COPOM, e agora então, por outro lado, o governo federal pede a ajuda dos bancos e da própria Federação dos Bancos para começar a discutir formas de baixar essa taxa básica de juros, essa Selic, atualmente em 10,75% ao ano. Quem deu detalhes a respeito dessa orientação que foi dada na reunião aqui no Palácio do Planalto foi o presidente da FEBRABAN, Isaac Sidney, que falou também que o governo federal voltou a afirmar, a reafirmar então o controle dos gastos e também o seu compromisso com o cumprimento do arcabouço fiscal nessa reunião que debateu ainda a agenda econômica do governo federal. Percebemos por parte do presidente, do ministro Haddad e do ministro Padilha, que há um firme compromisso do governo em avançar na busca efetiva do equilíbrio fiscal para que as despesas possam não só caber dentro do orçamento, mas para que possam se equilibrar, para que nós possamos ter uma trajetória de equilíbrio das despesas, essa é uma agenda importante. Mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, havia negado que essa informação teria então o intuito de fazer com que fosse discutido qualquer tipo de tributação aqui no país. Fernando Haddad negou então essas informações. Mas, pela nossa apuração, houve também nessa reunião com a FEBRABAN aqui no Palácio do Planalto discussões relacionadas às bets, à cobrança de tributos dessas casas de apostas que vão faturando cada vez mais alto, inclusive com a participação de beneficiários do Bolsa Família, o programa social do governo federal. E, é claro, o governo federal acabou levando também aos bancos aquela proposta da Presidência da República, do Palácio do Planalto, de tributar os milionários, todos aqueles que ganham a partir de um milhão de reais por ano, para que, de alguma forma, seja compensada a retirada da cobrança do imposto de renda daquelas pessoas que ganham até cinco mil reais mensais. Essa é uma promessa do presidente Lula. O governo federal ainda busca uma forma de viabilizar essa isenção do imposto de renda para quem ganha até cinco mil reais. Mas também foi outra questão discutida com a FEBRABAN, essa possibilidade de taxação dos milionários, todos aqueles que ganham até um milhão de reais por ano, para compensar, então, a perda de arrecadação com a reforma do imposto de renda. Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, André Anelli. Bom trabalho para você. Gani, como é que você avalia, então, essas tratativas agora do governo federal? E, principalmente, a cobrança cada vez maior que ele tem recebido sobre uma proposta para o corte de gastos e não para o aumento da tributação. Pois é, em relação ao corte de gastos, é algo imprescindível para o país. Não dá mais para a gente falar em aumento de tributos, criação de novos tributos ou elevação de alíquota. O país já está no seu limite. Inclusive, o corte de gastos é viável para a redução da taxa de juros. Vamos lembrar que a taxa de um título público é formada pela expectativa futura da Selic de hoje até um vencimento, mas um prêmio de risco. E essa taxa de um título público acaba balizando todo o mercado. Então, um empréstimo num banco, uma debênture emitida por uma empresa, você tem como balizador a taxa de um título público. Só que essa taxa de um título público é formada pelo prêmio de risco. E o prêmio de risco é bastante correlacionado com a questão fiscal. Então, só tem um jeito de você conseguir diminuir essa taxa de juros na base. Seria reduzindo o gasto público. Então, redução do gasto público abre espaço no orçamento para mais investimentos, reduz a taxa de juros ou possibilita também a redução tributária. Fala, Piperno. Não. Conceitualmente, isso tudo que o Alan falou é muito defensável. Mas a gente sabe que aqui no Brasil, em outros momentos, os governos davam superávites e a taxa era estratosférica, maior que essa, inclusive. Porque aqui há outros fatores. Aqui a gente já discutiu muito isso. Há uma certa cultura de juros altos. Sempre foi assim. Eu faço questão de assinalar o sempre. Porque ninguém vai conseguir me provar que não era assim. Eu não sei, em momentos excepcionais. Ah, Dilma, Fernandes, tudo bem, durou alguns meses. Ah, no período lá da pandemia? Também, mas alguns meses por conta de uma situação emergencial. Mas sempre foi assim. Hoje o portal InfoMoney publicou lá uma matéria de uma agência de fora, mostrando que, por exemplo, falando sobre o crescente endividamento de todos os estados. A previsão do FMI é de que o mundo, que os vários governos, fechem esse ano com endividamento. Vai ter crise. Na ordem de 100 trilhões de dólares, equivalente a 93% do PIB mundial. Você concorda comigo que 100 trilhões de dólares de endividamento? A gente vai ter uma nova crise de subprime global. Perfeito, só que tem uma coisa, quer dizer, veja, o choque dos juros sempre foi mais forte aqui. Então, isso não é uma exclusividade brasileira. Não estou dizendo que esteja bom o cenário, longe disso. Agora, nada justifica taxas de juros nesse patamar.